Estamos começando mais um café com selinho e eu continuo no litoral, não mais no rio, mas agora estou aqui no Guarujá, eu vim visitar uma amiga muito querida que eu não via faz tempo, que eu estava morrendo de saudades e aqui no Guarujá nós nos hospedamos no hotel Ilhas da Grécia, ficamos muito bem acomodados, um hotel muito aconchegante, pessoal muito simpático, descansamos bastante, porque ontem, gente, eu vou contar com ela aqui, foi uma bagunça aqui na casa dela, minha queridíssima, amada amiga, Adriana Mesadri, que saudades que eu estava de você. Nossa, muita, muita, muita. Que bom estar juntos, né? Que delícia. Então, Adriana, vamos contar como a gente se conheceu, temos longas histórias, né Adri? Vamos falar da bagunça, no bom sentido, que foi aqui ontem, a comilança, meu Deus do céu. Uma bagunça gastronômica. Bagunça gastronômica. Nós chegamos ontem, fomos direto ao seu restaurante, né Adri? Que fica, localiza ele pra nós aqui no Guarujá. O Dati é na Enseada. Na Enseada, né? Na Avenida da Praia. É, e é um restaurante já de muitos anos, né Adri? Mais de 35 anos. Mais de 35? Caramba! Então, eu te conheci, vamos contar como a gente se conheceu? Vamos. Você conta? Eu estava cantando, né, no bazar de artesanato peruano, num shopping, em São Paulo, né? Daí você ouviu a voz... Já me encantei, né? Foi atrás, e aí você chegou lá, nossa, foi uma emoção muito grande te conhecer. E assim, né, naturalmente... Sim, sim. E eu lembro que você... Faltava uma rifa, né, de uma passagem pro Peru. Pro Peru. Você, vou comprar essa última rifa, vamos ver, ganhou a rifa. Não foi ainda. Foi, eu estava andando no shopping, escutei meu nome. Falei, eu ganhei! Eu não tenho muita sorte em rifa, sei que me deu sorte. Não fui, nunca fui pro Peru ainda. Temos que combinar. Sabe por que eu não fui? Porque era uma passagem pra ir sozinho. Eu detesto viajar sozinho. Tem gente que adora. Karina, minha amiga, roda o mundo sozinho. Eu já gosto de ter uma companhia. E aí, naquele vai, não vai, vai, não vai, eu tinha um amigo peruano, o Augusto, queridíssimo, que hoje ele mora nos Estados Unidos. E eu falei, Augusto, você não quer ir, não sei o quê? Ele tentou ir também e não conseguiu. E eu não lembro se ele tinha alguma história com você nessa passagem. Eu também não lembro, mas depois disso a gente ainda começou a fazer a rifa de duas passagens. Foi! Pra ter, né, pra o professor ter um... É, um acompanhante, né? É verdade, mas vale a pena ir pra lá. É, diz que tá lindo lá, né? Nasci lá em Miraflores. É, você nasceu lá? É. Em Miraflores. O Augusto sempre falava, é um dos bairros mais bonitos, né? Sim, é lindo, é lindo. Porque apesar de não ter chuva lá no litoral, né? Não chove nunca, assim? É pouco, não é suficiente, né? Toda irrigação artificial lá, mas é muito lindo. Eles deixam as praças, Miraflores é super florido mesmo. Vamos agitar alguma coisa. E a equipe? Você viu que a equipe é uma equipe que não ri quase, né? Que acompanha tudo. Não comem nada. Geralmente a gente faz isso depois das entrevistas, né? Que foi o esquenta, né? Foi o esquenta, né? E aí nasceu essa linda amizade nossa, né? Daquela feira, a gente nunca mais se desgrudou, né, Drifos? Te apresentei pra minha mãe, ela ficou encantada, né? Foi na época da Casa das Sete Mulheres, né? Ela adorava Sete Vidas, né? Do Marcos Viana. E me pedia pra cantar, né? Cantei no programa dela, cantei no dia que nós fomos conhecê-la, né? Isso foi incrível, né? Eu tava lembrando que foi uma cena, assim, de humildade, de simplicidade dela, porque a gente tava num piano bar e eu falei, não, não posso cantar aqui. Tinha um piano, mas eu não tinha um pedestal pra colocar o microfone. Aí eu falei pra ela, só não vou conseguir, porque como é que eu canto? Aí ela falou, não, seja por isso. Pegou o microfone, ajoelhou e ficou com o microfone pra eu cantar. Eu não lembrava disso, eu não lembrava. Não, foi incrível, incrível, demais, né? E depois você foi na casa dela, naquele jantar, né? Sim. Foi muito gostoso. Muito bom mesmo. Muito demais, né? Sou muito grata por você ter me apresentado, uma pessoa tão espetacular como ela, incrível, única e grata por ter te conhecido. Ah, então. Antes mesmo. E ela, assim, ela se encantava com talentos, sabe? Isso minha mãe tinha muito forte, assim, quando ela... Então, quando eu te conheci, eu fiquei encantado. Falei, minha mãe tem que conhecer. E você viu que deu, né? Você viu que deu. Não tinha como ela não se encantar, né? Então, eu ficava muito feliz, assim, de apresentar meus amigos, amigos, assim, que são talentosos, e ela realmente curtia muito. Você sabe o que eu tava falando, Adri, outro dia com o Silvinho? Nós estivemos recentemente no Rio, fizemos um programa com ele, fomos ao show dele, né? Como é gostoso a gente ter orgulho dos amigos, né? Ele fez um show sensacional ali, galera toda agitou, sabe? Sabe quando você olha e fala assim, olha, meu amigo, e você sinta a mesma coisa. Quando eu te vejo brilhando, fazendo esses espetáculos lindos que você faz. Tive uma honra, um orgulho de apresentar um show, você lembra? Foi, eu adorei. Eu que tive a honra, né, de você aceitar me apresentar lá no show, foi há tantos anos, né? E num teatro lindo. E foi, assim, incrível, porque você tem essa autenticidade, essa simpatia inata. Obrigado. Adoro, adoro. É muito bom poder ser sua amiga. Eu que agradeço, eu que sou honrado. E a gente tem um projeto aí, de futuramente, tentar fazer uns programas eb itinerantes, sabe? Então, tipo, vamos, sei lá, em Recife, tem o Adroaldo, nosso amigão lá do Adroaldo Tapetes. Depende de fazer um revival, assim, de um programa eb, sabe? Ai, que demais. E eu apresentando, aí é claro que você já está incluso na caravana, viu, André? Que demais. Vai ter que sair um pouquinho desse paraíso que você mora. Como você veio parar nesse paraíso? Você já tinha vindo com o restaurante, né? Sim, mas aqui foi porque nós conhecemos o bairro. Queríamos um lugar que fosse um pouquinho afastado da... Da muvuca. E, ao mesmo tempo, próximo, né? Então, é super perto, assim, de montanha. Eu adoro. E tem esse silêncio. Gostoso, né? Eu também considero que eu moro num paraíso, que eu moro em Santa Fé do Sul. E também é uma paz, um sossego. Levei a Regininha, gente! Regininha, enciclopédia viva de Hebe Camargo, agora está residindo em Santa Fé do Sul também. E quero que você vá... Lá tem uma, na praça, tem uma concha de shows, Bárbara. O prefeito Mura, o vice Benítez, estiveram em nosso programa. Vamos, passando agora mais a pandemia, né? Quando já puder liberar para shows, aí eu quero que você vá lá fazer um show. Nossa, eu morro de vontade de conhecê-la. Aquelas fotos que você posta são maravilhosas, né? Vamos navegar pelo Paranazão, né? Demais! Lindo demais! Você sabe que a minha favorita, minha mãe, ela gostava da Casa das Sete Mulheres. A minha favorita é Marcas de Aieiro, né? Marcas de Aieiro. Que veio antes, né? No Clone. No Clone, é. Você disse que o mundo é sua, né? A composição é sua, né, Adri? É. Eu não fiz para novela, mas eu achei que tinha tudo a ver com o que eu estava vendo dos anúncios da novela, o tema e tudo. E aí eu fui atrás. Que bacana. Minha mãe falou, vai atrás de alguém aí, sei lá, da autora, da Guarapérez. Mas eu não conheço. E quem que te fez essa? Através da Cláudia Sense, que era a coreógrafa de Dança do Ventre, na época. Ela apresentou para o Jaime Monjardim a música. Olha que bacana. Na época tinha Discman. Sim, 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 sim. E era moderníssimo na época, né, Andri? Sim, super. Aí eu mandei por correio o CD. Aí ele ouviu e ela me contou que ele disse, essa é a voz que eu estava procurando lá. Olha, que fantástico. É de Deus, né? É, de Deus. Te deu esse dom e ajusta tudo para tudo dar certo, né? Canta um pedacinho para nós, do Marcos de Aê. Sinto que te conozco hace tiempo De outro milenio, de outro cielo Dime se me lembranças ainda. Só com tocar as tuas mãos Puedo revelarte a minha alma Dime se me lembranças ainda. Sinto que me desnudas la mente Quando me besas na frente Dime se traigo marcas de ayer Só com tocar as tuas mãos Puedo revelarte a minha alma Dime se reconoces mi voz E aí, maravilha! Que orgulho! E foi assim que a gente se conheceu, né? Você ouviu a minha voz. É, e eu falei, gente, quem tá cantando, pelo amor de Deus, pra se conhecer? Mas é lindo, né, gente? Sensacional, né? Você sabe que eu lembro que eu te mandei há pouco tempo uma mensagem Eu fico lá em Santa Fé e fico ouvindo o som E aí eu pus o marcas aí e falei Nossa, como a Adriana é sensacional Eu te mandei, eu tô te ouvindo aqui Nossa, ganhei o dia aquele dia E a música fala disso, né? Dos encontros Marcas de ayer é marcas do passado? De ontem? Ayer é ontem? Ayer é ontem, né? Ayer E quando nós encontramos alguém, conhecemos alguém E não parece que já conhece de milênios Milênios, né? É Verdade É uma afinidade, né? Gostoso De almas Você tem ido ao Peru antes da pandemia? Você tava indo? Você vai regularmente? Eu tinha uma viagem marcada Sério? Pra fazer um videoclipe lá com o Pico Garcês, um cineasta Já tava tudo pronto De uma música inédita E aí, mas tava marcada pro dia, sei lá 14, dia 15 É Fechou Fecharam as fronteiras Nossa, você tava me contando ontem Que você tava nos Estados Unidos Quando teve o catástrofe lá das torres gêmeas Você tava morando lá? Tava lá Eu tinha ido porque Como eu gravei o disco lá O Casey Porter, o produtor de lá, me chamou Pra me apresentar Ia ter o Grammy Latino Nossa Na mesma data Foi uma tristeza Mas por causa disso eu voltei Antes, né? Do previsto Nem teve, né? A festa, claro Não teve E eu voltei Fiquei no aeroporto Por um Foi um marco na minha carreira Na minha vida Isso porque No aeroporto As pessoas estavam ali dormindo Há quatro dias No aeroporto Ninguém viajava E eu comecei As pessoas me pedindo Eu cantar Músicas típicas dos países deles E aí eu comecei Eu fui atrás Aí tinha cem pessoas Gente E foi uma emoção tão forte Que eu falei Eu vivia com aquela ansiedade Aí será que vão lançar meu disco agora? Como que vai ser? E naquele momento eu falei Ah, eu Se alguém me pedir pra cantar Eu ainda tiver a voz Tinha um violão aí disponível É isso que eu quero, né? É continuar passando isso pras pessoas Então eu relaxei E aí eu voltei E aconteceu de eu ver O anúncio da novela Do clone Já tava fechado Nossa Tava fechado Já a trilha sonora estava fechada Mas mesmo assim Era pra ser Entrou Não, e você vê Realmente você fez ali um bem Com sua música Né? Num momento de tanta tristeza De tanta dor Né? É E Deus viu ali o seu papel realmente De quão importante era E te abriu as portas Chegando no Brasil A música é É É É É É uma linguagem universal Verdade Verdade E chega É Na alma das pessoas No coração de todo mundo É Você sabe que minha mãe Ela já acordava com música, né? Ela tinha um aparelho lá que ligava tudo Ah, era música Direto ali Ela adorava a música Qual que era O estilo preferido dela? Ela gostava de tudo Ela era eclética Desde Ruli Iglesias Paula Fernandes Ela ouvia muito Antes da Paula Fernandes Ficar famosa Sabe? Ela punha Você é uma mineirinha Bárbara Não sei o que Sabe? Assim Depois a Paula Despontou Então ela Ela curtia mesmo Vários tipos de música Assim Realmente Roberto, né? Que era a paixão dela Roberto Carlos Mas ela amava a música Amava Deu até briga com os vizinhos Porque ela punha muito alto Às vezes E os vizinhos mandavam Quando tinha festa Aí virava, mexia Baixava a polícia Lá em casa Ah, é? O vizinho estava reclamando Ela comprou a casa Da vizinha Que reclamava Que ótimo Que ótimo É, música é É incrível, né? Une as pessoas De todos os lugares De todos os Verdade Não é? Sensacional Depois nós vamos falar Umas coisas engraçadas aqui Eu sei que você está curiosa Para eu contar uma Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Quero falar primeiro Parceiríssima nossa Luxcolor Sempre pintando aí O Brasil inteiro, né? Um orgulho de uma empresa brasileira Das meninas lá à frente Sempre parceiras nossas Luxcolor Quando você precisar pintar Aqui no Guarujá É Luxcolor Agora que eu moro em casa Que gostoso a sua casa Uma delícia Estamos na casa da Adri Aqui Depois nós vamos falar Da folia que fizemos Aqui ontem à noite Jogamos até detetive Né, Adri? Que eu não jogava Olha Desde que eu era pequena Não jogava Muito divertido Verdade Falar também que eu estou Vestindo o Ricardo Almeida Porque minha mãe Sempre falava assim Eu me visto Para o meu público Né? Então Ela ficava meio Às vezes Puxava a orelha Assim nas minhas roupas Então Fui ao Ricardo Almeida Para não errar Com o Ricardo Almeida A gente não erra Tá ótimo Meio gordinho, né? Mas E falar também Da Lídia Sayeg Né? Nossa querida Parceira da Casa Leão Que faz o colar vida Né? Aquela joia Tem ouro Tem prata É Agora ela vai lançar pulseirinhas Tá? Lídia sempre Parceiríssima conosco Né? E Depois eu vou falar De mais parceiras Mas agora vamos contar Primeiro vamos contar Da farra que nós fizemos aqui Gente Nós viemos para gravar Com a Adri Fomos direto ao restaurante E a ideia era gravar E depois Comer uma ostrinha Porque a nossa equipe Tico aqui é louco Por ostra Não sei o que Então no Rio Não comemos frutos do mar Acabou Não tivemos oportunidade Falei Então aqui no Guarujá Nós vamos comer frutos do mar Sentamos naquele restaurante Maravilhoso E não parou de vir Era ostra Era ostra gratinada Marisco delicioso Quando a gente achou Que tudo estava acabado Veio um camarão Ao molho de champanhe Bom Aí falamos Vamos gravar amanhã Viemos aqui para a casa Da Adriana Mesado Do Sérgio Esposo dela E achamos que íamos Só tomar mais duas cervejinhas Gente E aquilo embalou E veio Joelho de porco Ainda veio do Rudis Comida alemã Vem um pouquinho de cada coisa Veio 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 Panceta Olha Nós quase saímos rolando aqui Da casa da Adriana Mas foi maravilhoso Pois ainda fiz o merenguinho Ainda teve o merengue Ainda teve o merengue Sensacional Foi uma farra Foi uma delícia Que gostoso E aqui o restaurante Tem comida muito variada Tem música todo dia Lá no Dátil Todo dia? Todo dia Você canta lá também ou não? Comecei a cantar Quando eu voltei do Peru Comecei lá E sempre que eu posso Uma canja pelo menos lá Mas tem músicos Ah, legal Vamos voltar, né? Vamos voltar É Precisa ver se eles vão aceitar Nós de volta aqui Porque a equipe Fez um esborne aqui Adoramos Adoramos Odri Antes de contar As coisas engraçadas Fala do Sérgio Seu marido Você conquistou ele com a voz Ou ele te conquistou Nos projetos? Então Ele foi Ele era o arquiteto Que estava reformando A idade Aí o pessoal brinca Que ele não deu desconto E me deram em forma de pagamento E ele Não, mas foi engraçado Porque a primeira reunião Que teve Que eu conheci o Sérgio Para falar do projeto Estava todo mundo lá E aí o meu sócio O Nelson Ficou Não, mas ela canta Ela cantou na Casa das Sete Mulheres No velho clone Filme Olga É que eu não assisto Nada disso Ele falou Mas se ela quiser tocar Aqui num piano Velho que eu tenho Pode tocar Aí ele gostou E começou a acompanhar tudo Foi nos shows Que bacana Que legal Ele acompanhou bastante tempo De shows que eu fiz fora Assim Ele ia comigo Que maravilha Vocês estão juntos Há quantos tempos Ah, esse ano Onze anos E aí veio o Lucas É, o Lucas Veio depois de um ano E um pouquinho A gente casou E aí depois veio o Lucas O Lucas jogou detetive Com a gente E foi engraçado Que a hora Que nós pegamos lá O envelope Apareceu Biblioteca Então o Júlio Estava louco Para entrar na biblioteca Eu tirava Ele Fui ele lá longe E o Lucas Falou Vocês viram Biblioteca Tá esperto Tá esperto Ah, conta aquela história Da Vitamina no hotel Aquela é fantástica Micos de autógrafo Eu fiquei traumatizada Por um tempo Já Se alguém chegava Com um papelzinho Para assinar Já Porque Eu Nós Eu cantava Com o Jorge Benjorn Vários anos Eu cantei com o Jorge Foi incrível A gente viajou Pelo Brasil Todo E E uma vez Lá em Recife No hotel Eu estava de regime Só tomando Vitamina de frutas Ia cantar à noite Aí veio a moça do hotel Você gostaria de alguma coisa? Eu estava lá Tomando um solzinho Eu queria uma vitamina de frutas Você é da turma do Benjorn Vocês vão cantar Você é da banda Nós vamos assistir Hoje Sem falta A gente adora Que legal Aí foi embora Daí ela volta Com papelzinho A caneta Você poderia assinar Aqui pra mim? Daí eu Lógico Como é que é seu nome? Não Só põe o número Do apartamento E escreve Vitamina de frutas Nossa Ai meu Deus Quando vem Eu pedi autógrafo Você está querendo me cobrar Alguma coisa Fantástico Essa história Agora eu vou te contar O meu mico Você falou que ia me contar Marcelo Eu quero fazer um programa Eu quero fazer um programa Assim Assado Ele é mais voltado Para esporte Mas eu quero que tenha musical Eu queria que você fosse Seu apresentador Ah tá bom Não sei o que Fomos na emissora Que era parceira dele Arrumamos tudo Tá tudo certo Aí chegamos Para gravar o programa Ali perto da Lapa E eu mais uma vez Recorri aos amigos Falei Vou levar a Adriana Mesada Que é maravilhosa Você foi Gravamos o programa Eu não era o dono do programa Eu era apenas um contratado Também para apresentar E aí Veio gente de Rio Preto Tudo Gravamos Quando vai ao ar E aí Adriana Eu lembro Você me ligava assim De tempos em tempos Ah e aí Quando vai o programa Então Adriana Eu estou esperando Para saber Sua mãe chegou A gente perguntar Quando vai o programa Quando vai o programa Bom No fim O programa foi gravado E nunca foi ao ar Por desavenças Lá da Da emissora Com a pessoa Que me contratou Entendeu O programa não foi ao ar Sabe assim E as pessoas todas Que eu convidei Isso foi um mico Porque eu não sabia O que dizer Entendeu Tadinho Mas isso acontece E eu não sabia mais O que dizer Para você Falei Não sei Não sei Sabe assim Eu te aviso Não vai mais ao ar Não vai ao ar O programa Mas isso já me aconteceu Muitas vezes na vida É Desde pequena Sério De não ir De no final O concurso Que eu ia participar Não tinha mais No final Um dia eu fui cantar No Peru Num concurso E eu fiquei ensaiando Ensayando Ensayando Chegou na hora Não sei por que Não era mais para eu cantar E me puseram de jurado Gente E o que eu queria Era cantar Claro Então eu ficava Envergonhado Falei Gente O que eu vou falar Eu não sabia mais O que falar Não foi ao ar Infelizmente Não foi Mas o nosso vai Isso eu garanto Muito bom Deixa eu falar também Que nós estamos aqui Na Baixada Santista E nosso programa Que passa pela TV Unisanta Uma parceira nossa Passa com o Brasil Que todo mundo sabe Que vai ao ar Pela TV com o Brasil Que é o canal 28 da Sky E aqui na Baixada A TV Unisanta Que é parceira Rodrigo Eu trouxe um presente Para você Eu trouxe o livro O livro da minha mãe Você não tinha ainda Né? Nossa, não Está autografado aqui Né? Para você Que linda Esse livro Que é a biografia dela O Arthur Chechel Que escreveu Que nos deixou Infelizmente Né? Fez uma obra linda Sensacional Mas eu fiz uma correção Gente O nome dela Eu não sei Da onde que tiraram Esse Hebe Maria De Monteiro Não Monteiro de Camargo Isso é um erro O nome dela Ela é Hebe Camargo Na identidade Na certidão Hebe Camargo Só Então eu tomei a liberdade De fazer essa correção No livro Né? Porque o nome Realmente está errado E nós temos a ideia E o legado Hebe De lançar o livro Os Selinhos da Hebe Isso vai ser bárbaro Os Selinhos da Hebe Em breve Em breve Vamos estar Que legal Cuidando desse projeto Ela já nasceu Ela já nasceu Com o nome artístico Não é? É, era o nome dela Muita gente fala assim Mas é o nome artístico Não, o nome dela É Hebe Sempre Na identidade mesmo Hebe Camargo Só Muito Adorei Amei Artografado e tudo Maravilhoso Maravilha, né? E Bom Estamos chegando No finzinho do programa Você vê como voa, né? De tudo que é gostoso Bate papo gostoso Acaba rápido Tomar aqui um Muito rápido Um cafezinho, né? Vamos ter que fazer outros Ó, em breve Acho que Vamos ter cafezinho aqui Ei Café patrocinador De novo Oba Muito queridos nossos Nós estamos Queridos que eles voltem E Estaremos lá em Machado Em agosto Participando de um workshop E tudo E Estamos muito Esperançosos De tê-los de volta Em nosso programa Dri Eu quero encerrar com você Cantando Você fez uma composição Inédita, né? Eu vou te dar antes O Selinho O cartão aqui O selinho da Hebe Você ganhou o selinho dela Não ganhou? Nossa Não Não? Não Ela nunca te deu o selinho? Não Que coisa mais linda Você ganhou aí o selinho dela Que demais Que eu fiz pra perpetuar O selinho mais famoso no Brasil Então tá aí Uma lembrança do café Linda demais Adorei Ela tá com as mãozinhas assim Eu tenho Meu primeiro CD O Marcas de Ayer Era exatamente essa coisa Ah, que barra Então eu vou pedir pra você Com essa voz maravilhosa Obrigada Adorei Gostou? Nós queremos agradecer Em nome da equipe toda A acolhida Foi sensacional Passamos um dia inesquecível Maravilhoso aqui Foi muito bom Eu que amei Nós amamos Voltem sempre Olha que nós volta Você viu o que o Silvinho falou Se chamar o Marcelinho Pra algum lugar Ele vai Depois você vai ver no programa Essa história do Silvinho Foi muito engraçado Então eu vou chamar Vai Encerrando o programa de hoje Com essa voz maravilhosa Esse dom que Deus concedeu Essa moça maravilhosa Minha querida amiga Que eu tenho muito orgulho De ser amigo de Adriana Mesadre Encerrando o café Com o selinho de hoje Essa música eu fiz Nesse momento Que a gente está vivendo E de tantas perdas Mas muita transformação E muita solidariedade E muito amor Folhas caem O tono aparece E a minha saudade cresce Gotas de ovário Pela manhã Saudade Saudade Vento espalha cinza e semente Pra poder seguir em frente Tempo passa Vida que segue Saudade 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 Flores nascem pelos caminhos Com perfume Com espinhos Só o amor floresce no coração Só o amor floresce no coração Só o amor floresce Só o amor floresce Só o amor floresce no coração Amém.